Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e nós estamos estudando os livros históricos. Hoje nós vamos entrar no livro de 1 Samuel, já estudamos Josué, Juiz e Ruth, e agora vamos entrar no livro de 1 Samuel, lição 3. No livro de 1 Samuel, nós vamos ver a transição do período dos juízes para o reinado, começando com o reinado de Saúl e, subsequentemente, com o reinado de Davi. Esse período do reinado de Saúl, Davi e Salomão, que é um total de 120 anos, é chamado de Reino Unido, porque estava todo Israel. Então, falaremos do Reino Unido, começando com Saúl e em 1 Samuel. Então, essa é a transição do juiz para o Reino Unido. Samuel foi o último dos juízes e Saúl o primeiro rei. O livro, então, de 1 Samuel, ele abrange um período de mais ou menos 100 anos na história de Israel. Ele começa na época dos juízes, onde Samuel foi o último juiz e estende-se até a morte do rei Saúl. De acordo com 1 Crônicas 29, 29, Samuel mesmo compôs essa primeira parte da narrativa integrada por 1 e 2 Samuel. Os eventos subsequentes à sua morte provavelmente foram registrados por Natan e Gade. como 2 Samuel, os judeus consideravam 1 e 2 Samuel como um só livro e eles denominam Samuel apenas. Embora o personagem Samuel não apareça no 2 livro, esse profeta associa ambos, pois foi ele quem ungiu os principais personagens dos dois livros, tanto Saúl quanto Davi. Saúl, temos a história dele em 1 Samuel e algumas passagens acerca de Davi e Davi é 2 Samuel. O conteúdo desses livros retrata a vida de três figuras principais da seguinte forma. No livro de 1 Samuel, nós temos o governo de Samuel, o juizado dele. Depois, a transição, a unção de Saúl e o governo de Saúl. E em 2 Samuel, o governo de Davi. Deve-se notar também que os judeus classificam 1 e 2 Samuel de livros proféticos, em vez de livros históricos. A profecia, nesse caso, significa uma pregação ou declaração da mensagem de Deus, seja através da interpretação de eventos passados ou de vaticínio de acontecimentos futuros, conforme Atos 3 e 24. A mensagem profética contida em 1 e 2 Samuel pode ser resumida assim. O sucesso espiritual de uma pessoa é proporcional à sua redenção espiritual a Deus. O Senhor procura pessoas cujo coração lhe estejam totalmente entregues para que seus planos possam ser realizados plenamente através dessas mesmas vidas humanas. Segundo Crônicas 16, 9, lemos Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com eles. Segundo Crônicas 16, 9 Vamos ao esboço dessa lição. No texto 1, falaremos da chamada de Samuel. No texto 2, falaremos do avivamento nos dias de Samuel. Texto 3, Saúl, o escolhido rei de Israel. Depois, Davi, o escolhido rei de Deus. A fuga de Davi, a vitória Davi, a derrota de Saúl. Vamos ao texto 1, a chamada de Samuel. Primeiro livro de Samuel, do capítulo 1, do verso 1 ao 4, vemos as circunstâncias do nascimento de Samuel. A primeira parte do livro de 1 Samuel vai tratar de eventos ligados ainda ao período dos juízes que vieram após a morte de Sansão. Naquele tempo, a terra jazia em escravidão sob o domínio dos filisteus e o povo israelita tornara-se escravo do pecado. Os israelitas não se arrependeram sobre o juizado de Sansão, como havia feito no exercício dos juízes anteriores. Por isso, não puderam desfrutar do repouso prometido em Canaã. Nessa época, o sacerdócio encontrava-se em decadência e a corrupção. Os filhos de Eli roubavam do altar a carne do sacrifício e cometiam sacrilégios e atos imorais com as mulheres que serviam no tabernáculo. 1 Samuel, capítulo 2, verso 15 e 16, e o verso 22 e 23. Deus estava irado com tais demandos e pecados que retirou o seu Espírito Santo da tenda da congregação, armada por Josué em Siló. Muitos anos antes, Josué 18, verso 1, um trecho do livro de Salmos, descreve vividamente o pecado que reinava naquele tempo. Pois provocaram a ira com seus atos e moveram seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso, desamparou o tabernáculo em Siló e a tenda que estabeleceram entre os jovens. Salmos 78, verso 58 a 60. Vamos à solução. Mesmo naquele tempo tão ruim, permaneceu em Israel um remanescente fiel, por meio do qual Deus pôde realizar a sua obra. Ele que operara a sua vontade em época anterior, através de Ruth e Boaz, agora pôde usar como agente de seus planos Elcana e Ana. Elcana era um homem piedoso. Adorava constantemente no tabernáculo em Siló e sacrificava o Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 1, 3. E esta é a primeira referência na Bíblia ao nome Senhor dos Exércitos. Esse título divino, Senhor dos Exércitos, é usado mais de 281 vezes no Antigo Testamento. Ana também era uma crente de grande devoção e piedade. Pelo que Deus honrou o seu pedido, concedendo-lhe um filho ao qual deu o nome de Samuel, que significa pedido a Deus, ou Deus ouviu. Ao atingir a idade adequada, o menino foi levado por Ana à casa de Deus, para que ali desenvolvesse a vida no serviço divino, conforme promessa feita por ela antes do nascimento do menino. A 1 Samuel 1, 28. Em Siló, o jovem Samuel crescia diante do Senhor. 1 Samuel 2, 21. No decorrer dessa história, o pecado dos sacerdotes é posto em contraste com o gradativo progresso espiritual de Samuel. Vemos como Deus foi preparando esse jovem para ser o último do juiz de Israel e fiel profeta que havia de reconduzir a Deus o povo israelita. 1 Samuel 28, lemos. Por isso também ao Senhor, eu o entreguei por todos os dias que viver. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um efode de linho. 1 Samuel 2, 18. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. 1 Samuel 2, 21. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor como também para com os homens. 1 Samuel 2, 26. Aqui Samuel se assemelha a Jesus, em Lucas 2, que crescia em estatura, em sabedoria, graça para com Deus e para com os homens. Lucas 2, 52. E continuou o Senhor e apareceu em Siló, porquanto o Senhor se manifestava, Samuel, em Siló, pela palavra do Senhor. 1 Samuel 3, 21. Samuel foi o primeiro juiz a ministrar a nação inteira, revelando-nos aos israelitas a palavra de Deus, numa época em que esta palavra era muito rara. 1 Samuel 3, verso 1. Samuel foi usado também, de forma poderosa, como intercessor em favor de Israel. Jeremias comparou o ministério de intercessão de Samuel, como o de Moisés. Jeremias, verso 15, capítulo 15, verso 1. Como Moisés, Samuel desfrutava tão grande intimidade com Deus, que conseguiu desviar a ira do Senhor, proporcionando a Israel uma nova oportunidade para arrependimento. Salmo 99, verso 6. Samuel, e entre os que invocam o seu nome, clamava ao Senhor, e ele lhes respondia. Salmo 99, 6. Orarei por vós ao Senhor. 1 Samuel 7, 5. Veja também 1 Samuel 12, verso 19 a 23. Marque-se para certo e e para errado. Logo no início de 1 Samuel, estão registrados os eventos ligados aos juízes que vieram após a morte de Sansão. Certo. 3, 1. Certo. 3, 2. Mesmo naquele tempo tão ruim, permaneceu em Israel um remanescente fiel, por meio do qual Deus pôde realizar a sua obra. Certo. 3, 3. Atendendo a oração de Ana, Deus permitiu-lhe tornar-se mãe de Samuel, ao qual veio ser o primeiro juiz a ministrar a nação inteira. Certo. Como Moisés, Samuel desfrutava de uma grande intimidade com Deus, visto que conseguia desviar a ira do Senhor, resultando em uma nova oportunidade para Israel arrepender-se. Certo também. Então, aqui, todas estão corretas. Vamos ao texto 2. O avivamento nos dias de Samuel. 1 Samuel, capítulo 4, verso 7. 3, 3 palavras caracterizam 1 Samuel 4. E cabode, foi-se a glória, Dagon, Deus dos filisteus e Ebenezer, que significa pedra de auxílio, até aqui nos ajudou o Senhor. Falemos de cada uma dessas palavras. E cabode, 1 Samuel 4. Deus não somente havia preparado um homem, Samuel, para conduzir Israel a arrependimento, como também preparara o povo de Israel para buscar tal arrependimento. A semelhança dos acontecimentos relatados no livro de Juízes, Deus permitiu novamente que as potências estrangeiras oprimissem Israel, até que os israelitas se arrependessem dos seus pecados. Os filisteus vinham dominando Israel desde a época de sanção. Os israelitas haviam tentado se libertar, mas foram derrotados num lugar posteriormente denominado Ebenezer. Após a sua derrota, os israelitas resolveram mudar de tática, usando o método já utilizado como vantagem nos dias de Josué. Mandaram para a batalha a Arca da Aliança. Esqueceram, porém, que a Arca era apenas um símbolo, sem poder em si. A Arca, propriamente, nunca foi a fonte de sucesso para Israel. A força residia no poder do Deus vivo. Por isso, ao retirar-se o poder de Deus da Arca, Israel foi novamente derrotado. Quando Eli, o sumo sacerdote, ouviu a notícia da tomada da Arca e da morte de seus dois filhos, caiu e morreu. A sua nora, que estava gestante naqueles dias, em face da morte do sogro e do marido, expressou a tragédia nacional por meio do nome dado ao filho recém-nascido, Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. 1 Samuel 4, 22. Esta era a situação da nação. A Arca foi levada ao templo de Dagom, capítulos 5 e 6. Deus permitiu que a Arca fosse tomada, a fim de despertar e humilhar Israel e conduzi-la ao arrependimento. Mas a tomada da Arca resultou em demonstração do poder de Deus entre os filisteus, pois, havendo eles recebido a Arca com pressa de guerra, depositaram diante do seu ídolo Dagom como tributo de gratidão pela vitória ganha. A imagem Dagom era metade da figura de um homem e metade da figura peixe, denotando a origem marítima desse povo, oriundo da ilha de Creta. No dia seguinte, ao voltarem os sacerdotes filisteus ao templo de Dagom, descobriram que o seu ídolo estava caído de bruço no chão, diante da Arca do Senhor. Os sacerdotes recolocaram Dagom no lugar, mas no dia seguinte foi novamente encontrado, caído diante da Arca, com as mãos e agora as cabeças cortadas. Os filisteus ficaram atemorizados e transferiram a Arca para outra cidade, e o resultado foi que sobreveio à população daquela cidade uma dolorosa praga. Após várias tentativas mal sucedidas de se livrar da Arca, os filisteus resolveram colocá-la num carro de bois, puxado por duas vacas, sem as suas crias. Eles pararam as vacas e deixaram as crias e levaram a Arca de volta a Israel. Seria um ato sobrenatural da parte de Deus Israel. Ao passar a Arca pela cidade de Bet-Semes, Alguns habitantes daquele local olharam irreverentemente para dentro dela, e como consequência morreram muitas pessoas desse lugar. 1 Samuel 6,19 A Arca foi finalmente deixada pelos filisteus na casa de Abinadab, em Criate-Giarim. 1 Samuel 7,1 Ebenézer Durante vinte anos, a Arca esteve em Criate-Giarim. Portanto, foram de seu devido lugar. Enquanto isso, o povo de Israel vivia derrotado. Ao longo desse tempo, os israelitas buscavam a Deus. Mas conforme Samuel observou, o arrependimento deles era só de boca, Sem uma correspondente mudança em seus costumes e ações. 1 Samuel 7,3 Se com todo o vosso coração vos converter-lhes ao Senhor, Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, E preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só. 1 Samuel 7,3 Israel conseguiu uma grande vitória, conforme as instruções de Samuel, No mesmo lugar em que já sofrera duas derrotas. Ebenézer 4,1 a 5 E 1 Samuel 7,12 Explica que o local da derrota converteu-se agora em lugar de vitória, Por receber Israel a ajuda da mão do Senhor. Num gesto de agradecimento, os israelitas construíram um altar, Pondo-lhe o nome de Ebenézer, Que significa até aqui nos ajudou o Senhor, ou pedra de auxílio. Aquele altar lembra a Lucia de que Deus permanecerá fiel ao seu povo, Apesar de séculos de pecado e infidelidade da parte deles. O Salmo de número 78, verso 65, fornece uma referência paralela dessa vitória, Afirmando que, Então o Senhor despertou com quem acaba de dormir, Para trazer a vitória a Israel. Evidentemente, Deus não dorme, Mas o salmista lançou mão de tal figura literária, Para mostrar a rapidez com que Deus passou a agir, Em vez, seu povo se arrependeu, E prontificou a estar em contato com ele. Vamos aos exercícios do texto 2, Uma das palavras que caracterizam 1 Samuel 7, É Ebenézer, que significa pedra, letra C, de auxílio. 3, 6, desde a época de sanção, Israel vinha a ser indominado, letra A, pelos filisteus. 3, 7, Deus permitiu que a arca fosse tomada, Afim de despertar e humilhar Israel e conduzi-la ao arrependimento. Assim, os filisteus depositaram diante do seu ídolo, Letra C, Dagom. 3, 8, atemorizado com a ação de Deus, Pelo desrespeito para com a arca, Os filisteus deixaram, finalmente, na casa de, Aqui, letra A, Abinadab. Abinadab. Vamos ao texto de número 3, Saul, o escolhido de Israel. 1 Samuel, capítulo 8, até o capítulo 15. Rejeição de Deus como rei. 1 Samuel 8, 9. Muitos anos depois da vitória em Ebenézer, O povo de Israel apresentou-se agora diante do velho Samuel, Queixando-se de que seus filhos dele não teriam condições De futuramente conduzir Israel. Em lugar dos filhos de Samuel, Os rei litas agora exigiam um rei, Como o tem todas as nações. 1 Samuel 8, verso 5. É verdade que os filhos de Samuel Não possuíam excelentes qualidades espirituais do pai. E também é verdade que não eram A sua falta de devoção que preocupava o povo. Os rei litas só usaram isso como desculpa, Porque queriam ser iguais às demais nações da terra. Com efeito, eles estavam rejeitando Sua missão como um povo eleito e separado Para o ministério de Deus. Há aqui um princípio importante No fato de o povo disfarçar a rejeição do plano de Deus, Mediante uma acusação contra o profeta Samuel E seus filhos, sua família. O obreiro cristão deve lembrar desse tipo de ataque contra si. Quando criticado, deve lembrar-se dos conselhos de Deus a Samuel Nessa ocasião. Não se tem rejeitado a ti. Antes é a mim que eles têm rejeitado, Para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel, capítulo 8, verso 7. Deus não foi apanhado de surpresa por essa rejeição. Ele já vaticenara esse acontecimento Em Deuteronômio, capítulo 17, 14. Ao revermos a história das relações entre Deus e Israel Podemos ter a certeza de que ele, Deus, A seu tempo, ter lhes ia dado um rei De acordo com Gênesis 49, verso 10 O qual se tornaria o primeiro da linhagem real de Jesus Cristo O rei dos reis Mas o povo não se interessava pelos planos de Deus Nem pelo tempo de Deus Os realitas desejavam imediatamente um rei Que fosse do seu gosto Como as demais nações têm Eis o rei que escolhesses 1 Samuel 10, 12 Deus indicou um rei para governar Israel Provisoriamente até a escolha Daquele que ele mesmo haveria de eleger Notamos aqui que Saúl Foi um rei pedido pelos reilitas Foi um homem notável Que desde os ombros para cima Sobressaía todo o povo Ele era alto 1 Samuel 9, 2 Sob o ponto de vista humano Saúl seria o candidato ideal Deus, porém, que vê além do físico Escolhera Davi Um homem de menor expressão Mas cujo coração era perfeito para com o Senhor 1 Reis 11, verso 4 Saúl, embora não sendo o homem ideal Foi designado por Deus E nomeado rei Em atendimento ao apelo de Israel Saúl passou a desfrutar de todos os privilégios E um eleito do Senhor E poderia ter sido um rei bom e leal Deus transformou o seu coração De maneira sobrenatural 1 Samuel 10, verso 9 A seguir, Saúl foi usado para conduzir Israel A vitória sobre os amonitas Que oprimiam a Jabes Gileade 1 Samuel, capítulo 11, verso 9 a 11 Infelizmente, Saúl levava uma vida inconstante perante o Senhor Sendo um prototipo do povo a quem ele governava Como no caso do próprio Israel Saúl passou a rejeitar a Deus Vejamos as seguintes palavras de Samuel Que revelam quem foi que escolheu Saúl E no lugar de quem esse veio a governar Me dissesse Não mais reinará sobre nós um rei Sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei Agora, pois, vês aí o rei que elegesses e que pedisse 1 Samuel 12, verso 12 e 13 1 Samuel, capítulo 13 a 15 Deus rejeita a Saúl Não muito depois da sua coração Saúl foi provado por Deus Como no caso de tantos líderes anteriores Esta experiência destinava a provar Se a sua confiança estava em Deus Ou nos recursos humanos Os filisteus reuniram-se para atacar Israel Vingando-se do ataque lançado contra eles Por Jônatas, filho de Saúl 1 Samuel 13, 4 e 5 Samuel advertira Saúl A esperá-lo antes de fazer quaisquer preparativos para peleja Mas até o sétimo dia, depois desse recado O profeta Samuel não chegara E Saúl ficou em pânico Pensando que seu exército abandonaria Negligenciando a advertência de Samuel O rei Saúl ofereceu um sacrifício a Deus Como preparo para a batalha No momento em que Saúl terminava o sacrifício Chegou o profeta Samuel Que logo denunciou-lhe o pecado 1 Samuel 13, 10 Saúl reagiu tentando justificar Isso foi a prática de Davi Que sempre se arrependia de seus erros E os confessavam Salmo 32, 5 Esse ato de desobediência afetou toda a vida do rei Custando-lhe o trono Deus prometeu retirar o governo de Saúl E entregá-lo a um homem Que seria segundo o seu coração 1 Samuel 13, verso 14 Foi alto o preço pago por Saúl Pelos poucos momentos ganhos na batalha Por causa do seu holocausto Encontrasse a falta de fé demonstrada por Saúl Vemos em seu filho Jônatas Um verdadeiro herói de fé Jônatas animou seu escudeiro com as seguintes palavras Para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar Com muitos ou com poucos 1 Samuel 14, verso 6 Esses dois prestaram uma fé viva Atacando sozinhos o inimigo Tal fé comoveu Deus a ponto de mandar um terremoto Levando os filisteus a entrarem em pânico E a matarem uns aos outros 1 Samuel, capítulo 14, verso 15 a 20 No capítulo 15 de 1 Samuel Lemos que Deus proporcionou a Saúl Uma nova oportunidade de provar a sua fé E confiança no Senhor Saúl agora recebeu a orde divina De destruir completamente a Malek Como oferta a Deus Infelizmente, a semelhança do caso de Acã Na batalha de Jericó O rei Saúl desobedeceu ao mandato de Deus E tomou para si parte da presa Ao chegar, Samuel, monarca Mentiu-lhe, jurando haver cumprido Integralmente a orde dada pelo Senhor O profeta respondeu, então, com certo sacardo Que balizo, pois, de ovelhas é essa nos meus ouvidos E o mugido das vacas que eu ouço 1 Samuel 15, 14 Saúl foi apanhado novamente seu pecado Mas como das outras vezes, desculpou Em vez de arrepender-se Pior ainda, tentou justificar o seu pecado Jurando haver guardado vivos animais Para fazer deles holocaustos a Deus Samuel repreendeu com o seguinte princípio espiritual Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar E o atender melhor do que a gordura de carneiros 1 Samuel 15, 22 Vamos aos exercícios do texto 3 Marque-se para certo e e para errado 3, 9 É verdade que os filhos de Samuel possuíam as excelentes qualidades espirituais de seu pai Errado Eles não possuíam 3, 10 O povo de Israel não se interessava pelos planos Nem pelo tempo de Deus Queriam imediatamente um rei Que fosse ao gosto Certo 3, 11 Davi, assim como Saúl Não se preocupava com seus pecados Por isso, não pediu perdão por eles Errado Davi pediu 3, 12 Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar E o atender melhor do que a gordura de carneiros São palavras de Saúl a Samuel Certo Vamos ao texto de número 4 Davi O escolhido de Deus 1 Samuel capítulo 16 ao capítulo 20 O rei ungido 1 Samuel 16, 1 a 13 Deus está procurando constantemente homens e mulheres A quem possa confiar Importantes responsabilidades em sua obra 1 Samuel 16, 1 Ele não se preocupa com a posição social Aspectos físicos ou antecedentes Deus só olha para a condição espiritual O Senhor não vê como vê o homem Pois o homem vê o que está diante dos olhos Porém, o Senhor olha para o coração 1 Samuel 16, versículo 7 Deus encontrará um homem segundo o seu coração No capítulo 16, versículo de número 13, 14 Ele explicou também ao profeta Samuel Que o novo rei seria encontrado entre os filhos de Gessé Vejamos em 1 Samuel 16, 1 Deus salienta o fato De que ele mesmo Havia escolhido um novo rei Dentre os seus filhos Me tenho provido de um rei Tal fato Mostra o contraste entre Davi O escolhido de Deus E Saúl O escolhido de Israel Samuel ungiu a Davi secretamente Pois fazê-lo abertamente Durante o reinado de Saúl Seria considerado um ato de traição A semelhança de Jesus Cristo Davi era agora o rei ungido Mas ainda por tomar posse o reino E receber a homenagem dos seus súditos O rei servo 1 Samuel 16, versículo 14, versículo 23 Embora já ungido rei Davi não executou Ou não hesitou em executar o papel de servo Enquanto esperava o momento de tomar posse do trono Por causa dessa atitude de submissão Deus colocou Davi numa posição estratégica Na corte de Saúl Foi ali que o Senhor prosseguiu com o seu divino plano No qual incluía Davi e a nação de Israel Ao afastar cada vez mais de Deus Saúl passou a ser atormentado Por um espírito maligno Da parte do Senhor 1 Samuel 16, versículo 14 Então Davi foi chamado a tocar a harpa E assim acalmar o rei agora atormentado Durante as muitas horas que Davi passou junto a Saúl na sua corte Nunca lhe revelou o fato de ser ele mesmo O futuro rei de Israel Já ungido pelo profeta Posteriormente ao estourar uma guerra Davi voltou temporariamente para casa E Saúl saiu em combate com os filisteus As palavras, um espírito mal da parte do Senhor Apresentam uma dificuldade Como é que Deus pode enviar um espírito maligno? Há na Bíblia outras expressões semelhantes Como por exemplo Agora eis que o Senhor pôs o espírito de mentira Na boca de todos seus profetas 1 Reis 22, versículo 23 Devemos entender esses textos À luz do fato de que nada acontece Sem o conhecimento e a permissão de Deus E até que o mal serve aos seus desígnios Falemos do rei guerreiro 1 Samuel 17 Davi, por ser ainda jovem para guerrear Ficou algum tempo em casa de seu pai Enquanto Saúl e seus três irmãos mais velhos Davi foram para o combate contra os filisteus 1 Reis 17, 12 e 13 A narrativa do papel Davi na guerra Contra os filisteus, seu duelo com o gigante Golias É bem conhecido todos nós Poucas vezes, porém, essa história é vista A luz do seu contexto integral Analisando os eventos contemporâneos O combate apresenta duas finalidades Primeiro Constituir a apresentação pública do futuro rei de Israel Já escolhido por Deus Pois até esse momento Davi era um rapaz relativamente desconhecido Segundo Salientar o contraste entre o rei eleito de Deus E o rei escolhido por Israel Conforme os critérios humanos Saúl, nesse caso, representa a humanidade Que prefere depender das próprias forças Em vez de buscar a face e a força do Senhor Saúl foi um gigante em comparação a seus irmãos carnais Mas a sua força física não era quando comparada A do gigante Golias Saúl dependia de armadura pesada Ao fato que Davi se valia de armadura divina E de apenas uma funda com uma pedra como instrumento Efésios 6, 13 a 17 A fé do jovem Davi Bem podia conduzi-lo além da vitória Sobre Golias Pois das cinco pedras que ele recolheu As quatro que não usou Poderiam servir para dar cabo A quatro irmãos dos gigantes Segundo Samuel 21, verso 22 Saúl, um rei ciumento 1 Samuel 18 a 20 A vitória ganha por Davi Fê-los tornar muitíssimamente popular Criando assim uma rivalidade entre ele e Saúl 1 Samuel 18, verso 7 A comparação entre esses dois homens traçados pela opinião pública Enfureceu Saúl e fez com que ele na cegueira de seus ciúmes Tentasse matar a Davi em duas ocasiões Os ciúmes de Saúl representam um pecado frequentemente encontrado entre muitos líderes nomeados por Deus Em vez de regozejar pela vitória dos israelitas Saúl sentiu-se ameaçado Temendo perder o prestígio em Israel O mesmo problema hoje existe em algumas igrejas Há líderes espirituais que preferem ver a derrota de um Davi ao embaraço da congregação do que vê-lo honrado e louvado Imagine como Deus poderia ter abençoado o governo de Saúl se ele fosse, se dispusesse a aumentar os domínios de Deus Em vez de proteger o próprio regime Os ciúmes de Saúl aumentou a medida exata da crescente sucesso militar do capitão Davi Davi fugiu da corte e passou a viver no deserto Vamos ao relacionamento e a coluna A de acordo com a coluna B Foi ungido rei secretamente por Samuel Resposta D, 3.13 D, Davi 3.14 Afastando-se cada vez mais E Deus passou a ser atormentado por um espírito maligno da par do Senhor Certo No combate Aqui, 3.14 Saúl Afastados que é Saúl No combate contra os filisteus Davi envolveu-se nessa luta Letra B No duelo com Golias 3.15 B E 3.16 Representam pecado frequentemente encontrado Entre muitos líderes nomeados por Deus Aqui, os ciúmes de Davi Vamos agora a 1 Samuel capítulo 21 ao 26 A fuga de Davi para o deserto Construiu-se um período muito difícil da sua vida Quando Davi teve que se refugiar no deserto Como se podemos observar nos salmos Por ele composto naqueles dias Davi enfrentava no deserto crises de dúvida E de depressão Apesar disso Encerrava os seus salmos Declarando sua fé E confiança em Deus Note, por exemplo, as palavras do salmo de número 22 Escrito quando Davi se achava Acossado pela sua Saúl em Maum Compare também com 1 Samuel 23, 19 a 20 Deus meu, Deus meu Por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio E das palavras do meu bramido? Deus meu Eu clamo de dia E tu não me ouves De noite e não tenho sossego A ti clamaram, escaparam Em ti confiaram E não foram confundidos Salmo de número 22 Verso 1, 2, 5 Vejamos os primeiros erros A fuga de Davi começa Quando esse recorre ao profeta Samuel em Ramá 1 Samuel 19, verso 18 a 24 Ali ele soube que teria de fugir para mais longe E de se esconder nas montanhas À primeira vista Tal fuga parecia indicar Que Deus não protegia Davi Mas foi Jônatas quem observou acertadamente Que Deus mesmo tinha mandado a Davi sair 1 Samuel 20, verso 22 Essa crise na vida do jovem rei Era parte do programa de treinamento Previsto por Deus para produzir um herói da fé Que haveria de compor salmos divinamente inspirado E guiar Israel com poder e sabedoria Às vezes o coração Davi era dominado pelo medo Como se vê na sua queixa Há apenas um passo entre mim e a morte Salmo de número 20, verso 3 Naturalmente o seu impulso iniciais em tais momentos Era recorrer ao seu conhecimento e raciocínio pessoais Numa tentativa de se livrar Assim, Davi mentiu ao sacerdote Aimelec Em Nobe Para dele receber auxílio 1 Samuel 21, verso 2 e 9 Fugindo depois para as terras do inimigo Engate Engate Davi teve medo E para salvar a própria vida Fingiu estar louco Os filisteus acreditaram em sua loucura simulada E assim Davi escapou Para se refugiar nas cavernas Do sul da terra de Judá Nesse momento tão difícil Ele expressou novamente a sua confiança em Deus Louvarei ao Senhor em todo o tempo O seu louvor estará continuamente na minha boca Busquei ao Senhor e ele me respondeu Livrou-me de todos os meus terrores Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor o livra de todas Salmo 34, verso 1, verso 4 e verso 19 Saúl persegue a Davi 1 Samuel capítulo 22 e 23 Fugindo de Engate Davi chegou à caverna de Adulão Onde se agregaram a ele Os membros de sua família E também mais de 400 mercenários Dispostos a lutar por ele Foi esse um período duro e difícil para Davi Pois não podia confiar nesses soldados inexperientes Ele sabia que se Saúl atacasse Os seus companheiros fugiriam Pois não demonstravam nenhuma lealdade Cercado de um exército de mercenários Ele escreveu Olhei para a minha direita E vi Mas nem havia quem me conhecesse Refúgio me faltou Ninguém cuidou da minha alma Salmo 142, verso 4 Todos os dias Davi colocava-se à porta da caverna Olhando para as montanhas Com a esperança de avistar Novos recrutas chegando em seu apoio Desanimado Ante tão longa expectativa Ele perguntou a si mesmo E logo a seguir responde Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Salmo 121, verso 1 e 2 Por pouco, Davi não foi preso por Saúl No deserto de Zife A Bíblia relata Que Saúl aproximou-se do acampamento de Davi Chegando do outro lado da coluna Em que se encontrava Mas, naquele momento Recebeu a notícia De um novo ataque dos filisteus a Israel Pelo que suspendeu a busca a Davi Saúl persegue Davi Novamente 1 Samuel 24 e 25 Após derrotar os filisteus Saúl e 3 mil dos seus mais valentes soldados Saíram novamente em busca a Davi Ao ouvir que esse encontrava em Enxidim Perto do mar morto Saúl apressou em seu encalço No fim de um dia de busca exaustiva e frustrada O rei entra numa caverna e lá se acomodou Milagrosamente Deus fez com que essa caverna em que Saúl entrou Fosse a mesma que Davi jazia escondido Davi, portanto, poderia ter matado Saúl que aliviava o ventre A poucos metros dele Mas preferiu deixar a vingança Nas mãos de Deus 1 Samuel 24 e 12 Davi não quis matar o ungido de Deus A expressão ungido de Deus Associa o rei de Israel A unção com óleo Tanto de Saúl Como de Davi por Samuel Esse título Posteriormente Convertecia Na descrição que é aplicada a Cristo O ungido A palavra hebraica Ungido Significa Messias Ou Meshaya E o vocábulo grego Correspondente a Cristós O Cristo Davi Cortou uma parte Da roupa de Saúl Como evidência De seu ato De misericórdia Para com aquele rei Mal Ao levantar E ver um pedaço Do manto Nas mãos Davi Saúl Envergonhou-se Profundamente Seu ato E voltou Para casa 1 Samuel Capítulo 25 Relata também Um evento interessante Que reforçou Na mente Davi A necessidade De deixar a vingança Nas mãos de Deus Compare 1 Samuel 24 12 Com 25 Verso 33 Davi Estava para Exterminar A Nabal Quando Desistiu De tal vingança Por causa Por causa da petição De Abigail Esposa de Nabal Davi As três perseguições Há um gráfico aqui Fuga com o fugitivo Com os filisteus Caverna de Adulão Obteve soldados Vida poupada Na caverna Na caverna de Enxindim Cortou o manto Vida poupada E no monte Aquilã Retirou a lança E a bila Vida poupada Com os filisteus Delice na fé Volta como rei Saúl Persegue Davi Pela terceira vez 1 Samuel 26 a 28 Algum tempo depois Saúl voltou Ao deserto No encalço De Davi Enquanto Acompanhava Na vizinhança De Aquilá Davi Conseguiu Novamente Adetrar Aquele lugar E retirar A lança E a bília De água Que eram Pertencentes A Saúl Pois Deus Fez com que Os soldados Dormissem Profundamente E não notasse A presença De Davi 1 Samuel 26 Versos 5 a 12 Uma vez Fora do acampamento Davi Chamou a atenção De Saúl E mostrou-lhe Os objetos Capturados Embaraçado E envergonhado Saúl Confessou Pequei 1 Samuel 26 a 21 Infelizmente Porém Foi uma confissão Meramente emocional Saúl Proferiu A palavra Pequei Mas em qualquer Outro homem Na bíblia Todavia A sua confissão Nunca foi Confirmada Ou evidenciada Ou conhecida Por um ato De contrição As confissões Feitas Por Saúl Foram somente Palavras Superficiais Pronunciados Em momentos De crise Veja Encontrar-se O princípio Que Davi Quis ensinar A Saúl Em 1 Samuel 26 Verso 23 O Senhor Porém Pague A cada um A sua justiça E a sua lealdade Vamos aos exercícios Parque-se Para certo E para errado Os salmos Davi São encerrados Sempre com uma Declaração de fé E confiança Em Deus Certo A fuga De Davi Era parte Do programa Treinamento Previsto Por Deus Para produzir Um herói Da fé Certo 3 e 9 Estando Davi Escondido Na caverna De Adulão Agregaram-se A ele Os membros Da família De Samuel Certo Aqui está errado Errado Foi da família De Samuel Foram os mercenários Errado 3 e 9 3 e 20 Saúl Acompanhando O próximo Aqui lá Teve a sua lança E a bilha De água Retiradas Por Davi Enquanto ele Os soldados Dormiam Profundamente Certo Vamos agora Ao texto De número 6 A vitória Davi A derrota De Saúl 1 Samuel 27 a 31 Um deslize Na fé 1 Samuel 27 A Bíblia Nos diz Que o coração Davi Era perfeito 1 Reis 15 Verso 3 Mas isso Não significa Que a sua vida Fosse perfeita Davi Sucumbiu A tentações E houve Muitos casos De engano De infidelidade E de pecado Em sua vida Mesmo Antes do seu Encontro Com Bet-Sabah Mulher de Urias A diferença Entre Davi E Saúl É que Davi Reconhecia-se Reconhecia-se pecador E nunca tentou Justificar-se Nem desculpar Sempre se arrependia Sinceramente E confessava o seu pecado No capítulo 27 Vemos Como Davi Desobedeceu A Deus Abandonando Judá Para viver Entre os Filisteus O profeta Gade Já o divertira A ficar Em Judá 1 Samuel 22 Verso 5 Mas por medo De Saúl Ele achou Por bem Sair Daquela Terra A fraqueza De sua fé Revela Em suas Palavras Ora Algum dia Perecerei Pela mão De Saúl 1 Samuel 27 Verso 1 Durante 16 Meses Davi Habitou Entre os Filisteus Dependendo Somente Da sua Perícia E personalidade De mentir E enganar Convencendo O rei Filisteu De que Estava Combatendo Ao seu lado Em troca De sua Simulada Lealdade Recebeu A cidade De Zicagli Como galardão Durante Esse período De sua vida Não lemos Que Davi Alguma vez Tenha orado Pedido Conselho A Deus Davi Encontrava Então Fora Da Terra Da Promissão E Também Longe Da Vontade Deus Vamos A Saúl Saúl Consulta A médio De Endor 1 Samuel 28 Enquanto Davi Se encontrava Em Zicagli Estourou Uma nova Guerra Entre Israel E os Filisteus Como Samuel Havia Falecido Saúl Ficou Apavorado E sentia Grande Necessidade De Conselhos Sábios Tentou Falar Com Deus Porém O Senhor Não lhe Respondeu 1 Samuel 28 Verso 6 Tomado Então De pânico Saúl Decidiu Consultar Uma Médium Espírita O texto Capítulo 28 A primeira Vista Dá a entender Que foi Samuel É o mesmo Que apareceu E falou Com Saúl Porém Há duas Correntes Distintas Quanto a Esse Fato Se foi Deus Quem fez Samuel Aparecer Ali Ou Se foi Um Espírito Demoníaco Que enganou A feiticeira Personificando Samuel Biblicamente Entendemos Que o Diabo Não tem Poder Para fazer Os mortos Se comunicarem Com os Vivos Os demônios Podem Personificá-los Mortos Quanto a Aparência E Linguagem E até Mesmo Utilizar-se De fatos Conhecidos De poucas Pessoas Chegadas Ao Falecido Todavia Tudo isso São meios Que o Diabo Utiliza Para enganar O povo E desviar A atenção Devida Do culto A Deus Certamente Esse é o Caso De 1 Samuel Capítulo 28 Deus Não atenderia Jamais Ao pedido De uma médium Sobre esse assunto Ele já Recusar A responder A Saúl É interessante Também Considerar Que Saúl Enquanto Temia Deus Expulsou De Israel Os médios E os Adivinhos 1 Samuel 28 Verso 3 E que somente Consultou A feiticeira Depois De desviar-se Tudo isso Leva A conclusão De que O dito Incidente Trata Assim De uma Simulação Demoníaca Vamos ao Livramento Davi A graça Deus É Vivamente Demostrada Na experiência Davi Em Zikagli Em primeiro lugar Deus o livrou De uma situação Difícil De combater Ao lado Dos filisteus Contra Seus Próprios Irmãos Railitas Ao convocar Suas tropas Para a guerra O rei Felisteu Chamou Também O pequeno Bando Davi Se tivesse Recusado A colaborar Davi Poderia Ter sido Condenado A morte Obrigado A lutar Contra Sua vontade Esse dilema Lembra-nos A condição Do crente Desviado Ou morno Que mais cedo Ou mais tarde Será obrigado A identificar-se Com o povo De Deus Ou os inimigos De Deus No caso Davi O Deus Misericordioso Levrou Da possibilidade De se lutar Contra Saúl E a nação De Israel E vir A ter sido Por traidor Intrigados Com a presença De Davi E seu exército Os líderes Filistão Indagaram Que faz Aqui Esses hebreus 1 Samuel 29 Verso 3 Esse também Pode ter sido Uma pergunta Íntima De Deus Ao próprio Davi Naquela ocasião Ocorreu Então algo Trágico Que levou Davi A corrigir O seu relacionamento Com Deus Ao regressar A Zikagli Davi E seu exército Contra a cidade Saqueada E queimada E suas famílias Sequestradas Pelos Amalequitas Davi Chorou Copiosamente Seus soldados Ficaram tão irados Que estavam Decididos A matá-lo Naquele momento Davi orou E se fortaleceu No Senhor 1 Samuel 30 Verso 6 Buscou A orientação Divina E Deus Ordenou-lhe Que perseguisse Os invasores Da mesma forma Miraculosa Todos os cativos Foram libertos Por Davi E reunidos As suas famílias 1 Samuel 31 O suicídio De Saúl Enquanto Davi Resgatava Seus familiares Saúl lutava Contra os filisteus No monte Gilboa Onde foi ferido Gravemente Com medo Com medo De ser Torturado Pelo inimigo Suicidou-se Esse é o primeiro Suicídio Relatado Na Bíblia E serve Para indicar A condição De um crente Desviado Que se recusa Voltar a Deus Saúl Iniciara Sua carreira Com o coração Transformado 1 Samuel 10 9 E com o chamado Divino Em sua vida Mas Endureceu Seu coração Não dando Lugar Para que Nele Deus Operasse O arrependimento Vamos aos exercícios A diferença Entre Davi E Saúl Está aqui Aqui Letra A Reconhecia-se Pecador E nunca tentava Justificar-se 3 22 No capítulo 27 1 Samuel É declarado Que Davi Desobedeceu A Deus Abandonando Judá Para viver Entre os Letra C Filisteus 3 23 Davi Não atendeu Ao profeta Gade Que o advertiu E ficar em Judá Ele preferiu Sair daquela Terra Por medo Letra D B De Saúl Vamos à revisão Geral Da lição Marque-se Para certo E para errado 3 24 Deus honrou O pedido de Ana E concedeu-lhe um filho Que recebeu o nome de Samuel Certo 3 3 325 Logo após 3 3 328, um tanto assustado, Saúl exclamou, elevam meus olhos para os montes de onde eu me virar o socorro. Errado, não foi Saúl, foi Davi. 328, errado. 329, o primeiro suicídio relatar na escritura é o de Saúl, que serve para indicar a condição daquele que se desvia e recusa voltar-se para Deus. 329, certo. Muito bem, com isso nós concluímos a lição 3 e o livro de 1 Samuel, essa visão panorâmica. Agora o aluno deve tirar 10, 15 minutos de intervalo, tome uma água, um café e depois volte para a lição de número 4, onde nós vamos estudar o livro 2 Samuel e 1 Crônicas. Esses livros são paralelos, e um complementa o outro. E se você não é aluno, mas está assistindo essa aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue. Se você deseja ser aluno, entre em contato conosco, nós faremos a sua matrícula, você pode assistir as aulas pelo canal do YouTube, ao matricular, você terá acesso à plataforma, que é o livro do aluno, tudo digital, e também você terá acesso ao WhatsApp do aluno para receber o link da sua prova para ser avaliado. Se você deseja adquirir um certificado, você precisa fazer as provas, obter a sua avaliação para nós podermos conceder o certificado. Se o seu objetivo é apenas estudar, aprender, não está interessado no certificado, então continue e acione outros vídeos do nosso canal. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal, e ao entrar nesse canal, você pode ir lá naquela foto redonda, clica, depois vai aparecer o menu, você pode ir no playlist e ali você vai encontrar 228 pastas com um total de 6.400 vídeos. Você vai encontrar aulas da etade, de outras matérias. Você vai encontrar aulas de escola bíblica dominical. Você também, se for na primeira pasta lá embaixo, encontra um comentário no evangelho de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, e depois de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia é comentada para você. Se você for nas pastas, a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, é êxodo, nessas nós lemos a Bíblia para você. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. subscreva. Que Deus te abençoe. Amém e amém.